A 2 de julho de 2016, o atleta do Clube Esportivo Nacional, João Sousa, fazia história ao sagrar-se campeão nacional de ginástica e artística masculina na categoria de iniciados. No Campeonato Nacional de Bases All Around, disputado em Sangalhos, o atleta alvinegro foi a primeira classificada em dois dos três aparelhos, sendo segundo noutros dois, o que lhe vê-lo neste dia o primeiro lugar do pódio.